Minecraft, vamos fazer Jurassic World e agora vou mostrar o novo dinossauro que eu mesmo criei O nome dele é, ninguém mais ninguém menos que... Que o próprio... Dinossauro dourado Dinossauro de ferro Ele pode fazer isso Não, esse é um T-Heads Se camufla E vamos pegar o novo... O segundo novo dinossauro Ele é... Ninguém mais ninguém menos que... O Velociraptor versão flamenguista Ele é o T... Ele é versão... Velociraptor versão T-Heads Para quem que ele... Acha que ele é só uma versão do Velociraptor Ele é só... Então, olha... O que ele vai dar Bom rugido, faz isso de novo Esses são os novos dinossauros Eu criei o dinossauro flamenguista Que é, no caso, o Velociraptor e flamenguista E criei o dinossauro de ferro Que é o dinossauro... Do... Versão... Uma do Aquilosauros Uma do T-Heads Ou do... Ou na verdade do... Ahn... Indominus Rats E uma cauda aí de... Desse bicho... Do bicho que eu não sei o nome Oh, tirou da cor daí Chega de cor É, né? Chega de Minecraft Vamos... Passear com eles? Não, 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 não Vamos fechar o vídeo rápido Porque senão eu vou ficar muito grande Adeus Brincadeira Daqui a pouco Aqui ó... Vamos ver aqui o experimentar Os novos dinossauros O Hetz de ferro E o Velociraptor flamenguista Não é... Vamos falar com ele Aqui ó... Esse aqui sou eu Esse aqui é o Velociraptor flamenguista E aquele ali é o Velociraptor de ferro Esse Velociraptor... Esse aí não... Dinossauro de ferro, né? O T-Heads de ferro E o Velociraptor flamenguista, né? Então vai pro T-Heads Raptor O Menguista Por ele ter ganhado do Palmeiras Não dá pra gente seguir... Eles seguirem a gente Na verdade o Velociraptor sim Só que ele não Ele não... Ele não quer O Velociraptor flamenguista, né? O Velociraptor flamenguista, né? Vou encerrar logo o vídeo Adeus Então deixa o like nesses dinossauros novos que eu criei Dê um like nos dois. Esse aqui ficou maneiro. O outro também. Adeus. Eu acho que já vou encerrar aqui. Adeus. Fui. O rugido é legal. Calma aí. Eu sou que não desliga não. Calma aí. Esse dinossauro não deixa mesmo. Calma aí. Deixa eles darem. Olha só. Como podem ver eu criei mesmo eles. O dinossauro de ferro e o Velociraptor Flamenguista. Não. Velocir T-Heads. Velocir T-Heads. Por causa do rugido de T-Heads. Acho que vou encerrar por aqui, né? Porque eu tomo tempo aqui. E meu braço dói. Porque eu gravo o vídeo e jogo. Olha os ataques deles. O ataque dele é igualzinho do T-Heads. E o ataque dele é... Igualzinho do Velociraptor. Esse aí, o primeiro que eu criei foi o T-Heads de Ferro e depois eu pensei no Flamengo porque eu sou flamenguista. Como eu sou flamenguista, eu resolvi criar o time do Flamengo, né? Não é legal? Será que eu posso ir embora? Eu posso. Não, não, não. Não deixa. O irmão... Eu sou o dono deles. Sou o dono dos dois. Que eu não sei... É... Será que um dia eu vou fazer uma batalha de Lego? Acho que só quando eu tiver mais um controle. Dá pra ouvir o rugido. Acho que eu vou ficar na encerração aqui, né? Ah, não sei como é que eu posso gravar e olhar. Bora ver os olhos deles. Bora ver como é que é o rugido dele de perto. É, né? É, né? E pra... Quem... Adora, né? Falar como eu criei, né? E por acaso assim não dá pra nem ver o rosto dele aqui pela TV. O sol faz ele brilhar. Vou colocar pra noite. Pra fazer ele... Pra fazer ele brilhar. O... T-Rex de ferro e... O Velociraptor... Flamenguista. Acho que eu vou encerrar aqui, né? E falando isso, ficou igualzinho Flamengo. Flamengo tem um símbolo branco. Ele é preto e vermelho. Ai, está lá o dedo. Ai. Acho que eu vou encerrar aqui. Adeus. E... Fui! Fui! Primeiro, bora ver o rugido. Fui!